Life The Life, rapaziada Ou melhor, simulador de vida real A ideia é nós montar nosso personagem Primeiro a vida normal como um bom civil Bom dia Puta que pariu, mano Caralho Ó, papai chegou, hein Ó passadinha de jogador, cara Tá, perfeito Aqui é pra nós criar nosso personagem, né Genero masculino Metendo um cabeção quadrado Corso bem definido Pra frente ou pra trás Isso é pique 9 do Hexa Ó, boneca em cabeça quadrada Ela até que fez a harmonização facial Muscular Nossa, boneca Caralho Esse pique aqui Nós vai ser maromba Cabelinho Nós vai ser careca, mano Dos careca que ela gosta mais É uma barbicha É perfeito, menor Caralho, nosso boneco tá lindo Ó, nós vai ser uma pessoa Extrovertida Amigável E alcoólica Nossa Olha o shape do pai como é que tá, menor Coisa linda Olha pra câmera, filha Agora no nosso apartamento, mano Tá, é aqui nosso apartamento Nós só temos que imobiliar Aqui pode ser o banheiro Aqui o quarto Abatedor de xerequinhos E aqui dá pra meter uma cozinha Em sala americana, tá ligado? Ah, dá pra meter a pintura nele aqui, velho Nós vai deixar isso aqui igual casa de rico, menor Caralho, ficou pica, moleque Meu amigo Já dá até pra trazer a chuquinha pra cá, hein? Deixa eu imobiliar esse bagulho aqui Isso não vai demorar pra caralho, viado Tá, menor, acabamos de terminar O bagulho ficou perfeito, hein? Dá pra tomar banho? Caralho, dá pra tomar banho, viado Caralho, meu cuzão tá de fora Caralho, tu morra pra fora, viado Tá, nossa casa tá pronta Amobilhada, suslejada, tudo do nada Agora bora dar uma explorada na rua Vê o que tem pra nós Vixe, mó paz a rua Passar carro, não passa nada Tem um bagulho ali que nós palmeou, olha Cara, tem um BRT passando lá na frente, viado Caralho, jogo realista Vamos conversar com o cara Vai, paisão Vou colocar uma ideia aqui Rai Rai é o caralho E aí, novinha, tá com esse cara aí Fazer uma piada Fazer uma piada Isso aí, ri mesmo Ri mesmo que você vai terminar lá na cama, cap... Nossa, tem como dar um beijinho nela aqui, viado Caralho, menino, me deu um tapão Mantenha a sua distância Vete o pé daqui, vou te deixar careca Vai ficar mais careca do que eu Tá, tem outra lojinha aqui, isso aqui é o quê? Ô, boa tarde Deixa eu dar uma olhada aqui, que tem aqui Polícia Federal E aí, doidão, trabalha com o quê? E tá fazendo o quê? Ah, bagulho de maquiagem aqui, mano Tá de brincadeira, carecão gostoso desse aqui Vou fazer maquiagem Abre isso aqui com carimbola, pelo amor de Deus Meu Deus, o cara me trancou, ele vai comer meu... Ah, aqui tem uma lojinha de roupa, hein, menino Agora vai ver o que que tem Nós tá precisando trocar de roupa Porra, só roupinha aqui, tiquete, que que é isso, cara? Não tem mais roupa decente aqui, não? Pelo amor de Deus, mano É minha senhora, onde é que tem as roupas... Caralho, é minha senhora ou não? É homem, viado Ixi, vou meter um crocs Crocs ou uma sandália, mano? Vou meter o crocs Blusinha, pá, deixa eu ver aqui Isso, a blusinha preta aqui é boa Perfeito, valorizou meu tríceps Só tá faltando um vestiário aqui pra trocar de roupa, mano Nem fudendo, dá pra andar sem blusa, viado Agora o shape vai falar por nós E aí, seu frango, quer aprender a ter um peitoral como esse aqui? Arrasta pra frente Tá, bora comprar logo nossa roupa e meter o pé pra casa que já tá anoitecendo, mano Caralho, agora fodeu, mulher Aonde é que tá a nossa casa, mano? Calma, relaxa, deixa eu olhar no mapa, mano Cadê minha casa? É por aqui Caralho, cadê minha casa, viado? Bateu autismo, não tô enxergando Aqui esquece, viado Virei mendigo, vamos dormir na rua Ah, minha casa é aqui, ó Ih, caralho, meu banheiro tá querendo o banheiro Vai, 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 sai, 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 tô apertado Ai, que delícia Ó, acabamos de dar uma cagada Agora vamos tomar um banhozinho e dar aquela descansada, mano Caralho, as caras só tão até rasgando com o tamanho da coxa Acabamos de acordar, hidratação tá baixa e minha fome tá baixa Agora bora procurar um bagulho pra nós se alimentar Opa, bom dia, bom dia, minha senhora Qual é o cardápio do dia? Sango, com batata, ovos Vegetável, vamos comer um vegetável Pra beber, vamos querer um juice Caralho, 23 real, mano, que isso Ah, ask for job Oh, yes, you come to the right place Vai em português sua vagabundo, gerente Vamos falar diretamente com a O Tá, ó, a gente vai trabalhar as segundas, as quartas, as quintas e os sábados Das nove até as dezessete Perfeito, perfeito, perfeito Já arrumamos um trabalho, caralho Hoje é terça-feira, a gente só não trabalha hoje É, ó, a gente não, a gente não trabalha hoje A gente trabalha na segunda, na quarta, quinta e aos sábados Das nove às dezessete Valeu, falou, coro, amanhã o pai tá aí, hein Nessa rua normal, como um bom cidadão E ele tá me vendo, hein, né Cara, isso aqui é maneirinho, viado Scooter, dá pra pegar um scooter, rapaziada Uma, e vamos dar um rolezinho Que hoje nós tá de falga, mano Vamos passear, vamos conhecer a restante da cidade Cake's Rose O que é isso aqui, viado? É uma cafeteria? Ah, que é um bagulho de tipo uma cafeteria Ah, vem de bolo Vem de bolo Vou tomar um cafezinho, minha madame Tomar um cafezinho que bolo eu não posso comer não Porque o pai é filho Muito obrigado, tá, minha linda Explorar mais, vamos explorar mais Tem que conhecer a cidade, isso aqui também Que porra é isso aqui, viado? É um museu? O que é isso aqui, mano? Alô, de casa Jornal aqui abandonado, não tem ninguém aqui Que porra é essa, mano? Elevador Espera, espera, eu vou lá em cima, eu quero nem saber, filho Vou, não vou? Caralho, elevador bonito O bagulho é maior que a garagem da minha casa, filho Bora, bora ver o que tem lá em cima Eu vou lá no oitavo andar Ah, tá de sacanagem o bagulho é um apartamento, mano Eu vi aqui em cima à toa Ô, mexeram na minha moto, hein Minha moto não tava aqui, assim Mano, eu tô andando na cidade inteira Eu quero ver pra mim achar minha casa de volta Bal-ing Que que é isso aqui, mano? Caralho, hein, fudindo, moleque Tem um boli... Vou jogar boliche, viado Caralho, tem um boliche aqui, moleque Cadê, quanto é que tá a ficha aí, meu parceiro? Porra que viemos no lugar certo Joga um boliche aqui com a gata Depois joga a bola nela Posso jogar boliche aqui agora? Find an opponent for the game Acho que precisa ter mais alguém pra poder iniciar o boliche Vai tomar no cu o jogo ruim, filho Nossa, esse mercadinho aqui é coisa linda, filho Melhor que os mercadinhos aqui do morro Tem uma cestinha aqui, não? Tem mesmo? A cesta só serve de enfeite Não dá pra pegar, viado O que a gente tá necessitando pra cá? Nós vai ter que ter um despertador Pra acordar, pra ir trabalhar O que que é isso aqui? Arroz Levar um saquinho de arroz Bagulho de macarrão, que tem que ter carboidrato Sal pra temperar a comida Açúcar pra jogar no nosso cafezinho Pegar um óleo Pegar uma cartela de ouro Cereal Cerealzinha é bom pela manhã, mano Aqui tem umas verduras, uns legumes Vou pegar um brócolis Vou pegar uma cenoura Alho Tem que ter Perfeito, tá bom, tá bom, rapaz Opa, bom dia, meu mano R$64, perfeito Breachers em dia, rapaziada Caralho, viado A roupa que eu comprei ficou lá, viado Tem que pegar o bagulho com a mão Eu não peguei o bagulho com a mão, mano Mentira, viado Dá pra fazer tatuagem Já deixa eu sacar a peita Cadê o tatuador? Ei, meu parceiro Caralho Meu amigo, maluco Ficou como? No style Cadê? O que que eu vou fazer aqui, moleque? Não faço ideia Tá, eu vou colocar essa aqui Em algum canto por aqui Tá, metemos ela aqui no ombrinho de pilantra, mano Ih, minha narra Eu vou sair botando uma porrada as tatuagens Ah, rapaziada Ficou pique, hein Olha como é que o pai ficou nos trinques Vai falar que não pegava Nossa, 9 horas da noite Tem que dormir, viado Vai, vai, vai Chegamos em casa Bora dar aquela cagada Tomar um banhozinho Que amanhã é dia de trabalhar, mano Tá, deixa eu só conferir Que horas é o nosso trabalho 9 horas até as 17 Vai pegar 9 horas Nós acordar hoje Perfeito, perfeito Tranquilinho, mano Dá pra manter, mano Não tem desespero A gente acorda uma horinha antes Tomar banho, cafezinho Pá, 20 minutinhos Tamo lá, mano Tá, acabamos de acordar Tomar um banhozinho Pra ir trabalhar cheiroso Aproveitar que nós já tem uma banana aqui Bora comer ela, né Calha minha blusa Tem que botar a blusa Não dá pra trabalhar sem blusa, não, mano Perfeito, perfeito 8 e meia, mano Bora partir Primeiro diazinho de trabalho Vamos nos abençoar E dê tudo certo 8 e 40 Ó, chegamos 20 minutos adiantado Já mereço já o funcionário do mês Ah, mas aí Como é que eu faço pra trabalhar agora? Ah, tem um quadrozinho aqui Que tem que marcar os horários, mano Sua posição envolve limpeza Nossa, tô parecendo um saco de lixo, viado Vamos trabalhar, mano Vamos trabalhar Que a vida nem é um morango, não Você precisa tirar o lixo? Ah, pronto Começou a escravidão agora Calma, vamos tirar o lixo aqui Na paciência de Deus Onde é que eu boto o lixo aqui, meu amigo? Pô, mas aí faltou um tutores Pra me ensinar aqui Jogar o lixo fora pelo menos, né, não Ih, vou sair jogando essa porra aqui mesmo Se for As pessoas estão derramando bebida no chão É foda, viado Virei escravizaura nessa porra Cara, a minha hidratação E minha fome tá baixa, viado Fudei Vou desmaiar no serviço, viado Cadê o direito trabalhista, meu Deus Precisamos trocar o papel higiênico Porra, eu vou dar conta disso aqui não, mano Pelo amor de Deus Isso, bebezinha Tem um pintinho em casa não Toda descabelada Calma, relaxa Deixa eu tirar o saco de lixo aqui Ixi, meu jogo bugou, moleque A minha vassoura sumiu, moleque Parece que eu tô segurando um fuzil Jogo bugou, jogo bugou, jogo bugou Foi isso aqui, moleque Quase eu tô segurando uma arma As pessoas estão derramando o drink no chão Porra Cadê a minha vassoura, caralho Vai, paizão Compra uma vassoura aí, cara A vassoura sumiu Ei, quero que se for Já vai dar três horas da tarde Vou fazer a hora até a hora acabar Ó, precisamos trocar o papel higiênico Ah, perfeito Nós vamos trocar aqui pra você agora, meu Alguém derramou uma bebida no chão Porra, mas cadê a vassoura, caralho Amiga, meu bagulho é o seguinte Eu quero minhas contas, tá entendendo? Não tem condições nenhuma de trabalhar aqui Só não fornece instrumento de trabalho decente Tô me retirando Quero saber de porra nenhuma, não Vai tomar Eu me demito Eu me demito Não quero mais Ah, tá de sacanagem Vou processar vocês tudo Camaro, te filha da puta